Em Minas Gerais, todo proprietário rural para conseguir um financiamento precisa seguir algumas regras. A Lei 4.829 de 1965 traz regulamentações importantes determinando que o dinheiro para as atividades agrícolas de custeio e investimento só pode ser liberado mediante a apresentação de projeto. Além disso, existe a Resolução 342 de 1990 do CONFEA, que discrimina atividades relativas a empreendimentos agropecuários, florestais, agroindustriais e de armazenagem com ou sem utilização de crédito rural ou incentivo fiscal, que implicam a participação efetiva e autoria declarada de profissionais legalmente habilitados, como nos explica o engenheiro agrônomo e analista técnico da Câmara Especializada de Agronomia do CREA Minas, Gustavo Freitas. Essa resolução do CONFEA traz todas as diretrizes para a fiscalização do crédito rural, tanto quanto os profissionais habilitados, quanto a forma de agir da fiscalização do CREA. O foco desta regulamentação é garantir que exista o projeto técnico e que ele seja elaborado por um profissional qualificado. Assim, as parcelas do financiamento vão sendo liberadas de acordo com a execução de cada atividade. O nome dado a este processo é Crédito Rural Orientado e Dirigido. Quem supervisiona e orienta na aplicação deste procedimento é o engenheiro agrônomo Emílio Muchirek. A instituição recente da supervisão de fiscalização do agronegócio é justamente para colocar ordem na casa. Significa dizer que a fiscalização será educativa, procurará ser o máximo possível eficiente, buscando principalmente a responsabilidade técnica correta sobre financiamentos bancários em atividades agro-silva e pastoriz. Quer dizer, a partir de determinado tamanho da propriedade ou da exploração, ou a partir de determinado valor do empreendimento ali, ou do que vai ser financiado, haverá necessidade de ter responsável técnico. Com o objetivo de acabar com as irregularidades e garantir a participação de profissionais da área tecnológica na elaboração de projetos técnicos de crédito rural, o CREA Minas quer firmar um convênio direto com o Banco Central, otimizando as regras de fiscalização. Assim, o profissional da área tecnológica vai orientar e acompanhar o mutuário na utilização e implantação dos itens financiados, uma garantia da utilização correta dos recursos que serão liberados pelo banco. De São Sebastião do Paraíso, o engenheiro agrônomo e conselheiro do CREA, Emerson Tinoco, observa que, pelo desconhecimento, muitos proprietários rurais acreditam que ter um profissional técnico aumentaria os custos, quando o pensamento deveria ser o contrário. O cumprimento da regulamentação viabiliza a utilização correta dos recursos para o empreendimento, sem falar na segurança que este acompanhamento traz. A questão dos custos, ele paga 0,5% na elaboração do projeto, na assistência técnica, então os recursos são valores tabelados pelo Banco Central, onde todo lugar no Brasil funciona da mesma forma. E o que é interessante deixar bem claro, que os recursos vão ser utilizados no momento e com os insumos adequados para a sua situação. Legenda Adriana Zanotto